Internacionalização do Capital Trabalho audiovisual baseado no capítulo 6 do livro Economia Industrial de Anitta Kohn A internacionalização do capital não é algo tão recente. Vem desde o período do mercantilismo, onde houve a internacionalização do capital comercial. Logo após, no período do imperialismo, houve a internacionalização do capital industrial. E logo após, no período pós-guerra, houve a internacionalização do capital produtivo e a entrada das multinacionais nos países subdesenvolvidos. Com a chegada das multinacionais nos países subdesenvolvidos, ou surge um movimento de reorganização da produção industrial e divisão internacional do trabalho. Oi pessoal, eu sou a Camila Campassi e conforme o Daniel explicou, a gente vai começar a nossa apresentação aqui, debatendo um pouco sobre a teoria neoclássica. Bom, primeiramente o que a gente precisa entender? É que a teoria neoclássica, ela se desenvolve, ela gira em torno da noção do equilíbrio geral. Então, e é justamente por isso que a teoria neoclássica, ela não consegue explicar a realidade que a gente vive hoje. E praticamente porque as ideias da teoria neoclássica, elas não são suficientes para explicar o processo de internacionalização da produção. E a gente consegue perceber muito isso através das três hipóteses básicas da teoria neoclássica. Então, para a gente começar a entender exatamente do que isso, por que isso se dá. Hipótese número um da teoria neoclássica. Concorrência pura e perfeita. Basicamente, a concorrência pura e perfeita considera que o mercado é perfeitamente competitivo e que o preço internacional resulta do confronto entre a demanda e a oferta. Então, a teoria neoclássica, ela exclui os monopólios e os oligopólios. E justamente pelo fato de ela excluir os monopólios e os oligopólios, ela não consegue explicar a internacionalização da produção. Já que a internacionalização da produção, ela se fundamenta em grande parte da ideia de que são as grandes empresas, as grandes empresas industriais que são concentradoras da produção. Isso leva a gente para a hipótese número dois, que é a imobilidade dos fatores. Essa hipótese, ela determina que somente as mercadorias, elas são, elas podem atravessar as fronteiras. Então, de forma que os trabalhadores, o capital não pode ir para outro país. E a gente sabe, hoje em dia, que essa hipótese é completamente irreal com o cenário que a gente vive hoje em dia. E a hipótese número três é justamente a hipótese do equilíbrio geral. Então, o modelo neoclássico, ele demonstra que o sistema, ele tende a um equilíbrio ótimo em escala internacional. Então, o que significa isso? É como se o modelo, ele considerasse a economia como que num cenário estático. Ele não considera que pode haver um desenvolvimento desigual. Um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento econômico. E a gente percebe muito que há uma inconsistência nisso quando a gente pensa nas remunerações dos fatores, como o salário, por exemplo. Então, assim, de forma geral, a teoria neoclássica, ela traz essa ideia do equilíbrio geral que não acompanha a tendência crescente das desigualdades tecnológicas, as desigualdades salariais, as desigualdades, a divisão internacional do trabalho e assim por diante. Oi, pessoal, eu sou a Júlia e vou falar um pouco sobre as ideias marxistas sobre internacionalização do capital. As ideias marxistas sobre o assunto compreendem as doutrinas do imperialismo, tratando a internacionalização do capital como uma fase específica do capitalismo. Para Marx, a internacionalização do capital é necessária para a reprodução do capitalismo. Sendo assim, ele considerava que essa é uma fase necessária para a reprodução do capitalismo. Logo, para entendê-la, é necessário entender o funcionamento do mercado mundial. Para ele, esse processo serviu para a transferência de capitais entre regiões, principalmente de regiões menos desenvolvidas, que ainda não eram totalmente capitalistas, para regiões mais desenvolvidas que já estavam a serviço do capitalismo. De certa forma, o processo de intercâmbio internacional surge para escoar a mercadoria produzida em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas, além de ser um meio para aumentar a taxa de lucro. Rosa de Luxemburgo também teve uma importante participação na discussão do assunto. Ela acreditava que o imperialismo seria consequência da busca de mercado consumidor por parte dos grandes conglomerados capitalistas, pois quando as possibilidades de mercado interno já tivessem se esgotado, já que a exploração constante dos trabalhadores levaria à saturação de seu potencial de consumo, os principais capitalistas partiriam naturalmente para a desova de seus produtos industriais em praças ainda virgens e pouco exploradas. Marx contestava a ideia neoclássica de que a internacionalização do capital traria benefício para ambos os países, pois esta resultaria na especialização. Para Marx, o país que tivesse vantagem na produção realizaria um super lucro frente ao país com dificuldade de produção, tornando o comércio exterior desigual para os países com diferentes produtividades. No entanto, os dois autores ainda tratavam do mercado internacional apenas como circulação de mercadoria. Portanto, o modelo e análise dos mesmos não rompe com a ideia de modelo de economia internacional baseado na ideia de intercâmbio comercial. A partir de uma base marxista, Lenin continua a discussão de internacionalização do capital, afastando-se um pouco da ideia de somente se tratar de circulação de mercadorias. Analisando a intensa industrialização na Europa, ele nota a concentração rápida de capital em algumas grandes empresas e, consequentemente, em grandes bancos. Assumindo um papel de monopólio, as taxas de lucro seguem aumentando a ponto de gerar um excedente de capital, que é expletado para países subdesenvolvidos. Esse processo acentua ainda mais as desigualdades entre os países. Lenin considera que este é um novo capitalismo, que se distingue do antigo, onde reinava a livre concorrência e a expletação de mercadorias. Apesar do período de enfoque do autor ser um período de transição do antigo para o novo capitalismo, a análise ainda não compreende as tendências de investimento em matéria-prima e produção diretamente no exterior. Foi Bukharin quem explicou a economia mundial como um só sistema. Para ele, assim como uma empresa tem importância dentro de uma economia nacional, cada país tem seu papel na economia mundial. Ele deixa para trás a teoria das vantagens comparativas, compreendendo que os países não vão trocar apenas produtos que têm alguma vantagem na produção, mas podem comercializar entre si os mesmos tipos de mercadoria, gerando uma concorrência internacional. Nesse contexto, a função da internacionalização do capital é a busca pela diminuição dos custos de produção e na divisão internacional do trabalho socialmente necessária para o desenvolvimento dos países envolvidos nesse processo, entendendo que estes não estão isolados e, sim, fazem parte da economia mundial. A expansão de uma economia social leva os produtores a se relacionarem e isso acontece de diversas formas, como circulação de forças de trabalho, a imigração e a imigração, remessa de dinheiro para países de origem, criação de empresas no exterior, entre outros. Ele ainda explica que a superprodução e a acumulação são causadas pela inovação tecnológica, permitindo a produção em larga escala e pela organização moderna do capital, os cartéis e trustes, que visam eliminar a concorrência estrangeira. Já Kautisk acredita que a concentração industrial levaria à substituição do espaço de economia internacional pelas empresas multinacionais, ou seja, a tendência de um capitalismo organizado em escala mundial, através de trustes internacionais, que controlariam todo o mercado mundial. Bom, boa noite a todos. Agora eu vou continuar a parte das empresas multinacionais. Meu nome é Vinícius. E começando a parte das empresas multinacionais, o economista Himmer, economista canadense, dizia que as relações das empresas não eram mais sobre o âmbito do comércio mundial, e sim das relações organizacionais entre elas. O que seriam essas relações? As relações entre elas seriam por meio de construir filiais outras empresas em outros locais onde elas não tinham mercado. E por que isso? Porque elas conseguiriam, por exemplo, diminuir custos, diminuir barreiras à entrada no comércio daquele país ou daquela região. Então, com isso, elas diminuiriam a distância geográfica e também a distância para atingir seus consumidores. Tem também um outro economista, que é o Vernon, e ele dizia que o produto, ele... Existiam três tipos de produto. O novo, o maduro e o padronizado. O novo são aqueles desenvolvidos em países bem desenvolvidos e com uma nova tecnologia. Já o maduro, ele era... Países podiam ser subdesenvolvidos, mas ele utilizava dessa tecnologia já desenvolvida para fazer outros bens e serviços. E já o padronizado, ele tinha, claro, como o nome diz, ele tinha um padrão bem específico para atingir uma certa quantidade de consumidores. E eles, geralmente, são bens e serviços que não utilizam tanta tecnologia, utilizam muito do fator de trabalho. E o que leva essas empresas a levar sua sede, sua filial para outras regiões? Bom, temos alguns motivos, que são os altos custos de transporte, como havia dito, e as barreiras comerciais para a entrada. Tem também as concorrências de outras empresas. A tecnologia que é desenvolvida em outros países, outras regiões, as empresas tendem a... Se elas estão localizadas em uma determinada cidade, determinado país, onde elas possuem uma boa tecnologia, um bom recurso para tal, então elas buscam esse recurso indo para outros países. E, claro, também por causa de custos mais baixos em outros países, como mão de obra. Geralmente, as empresas multinacionais, elas vêm já de empresas oligopolistas, ou também monopolistas. Tem também os cinco tipos de empresas multinacionais, segundo o Michelet, onde os cinco tipos são as empresas exportadoras, como o próprio nome diz, empresas focadas nas exportações de produtos e serviços, de bens e serviços. Tem também as primárias, que focam no setor primário. As estratégias comerciais, que buscam a substituição das importações. Então, ao invés de uma empresa importar tal bem, tal produto, ela fornece esses produtos exportados. Temos também as globais e as financeiras. As globais, que são especializadas em ciclos de produção, e as financeiras, que não têm caráter produtivo. Aí temos as formas de internacionalização, em três fases, onde tem a subordinação de filiais, que a subordinação de filiais é a matriz, onde ela é direta. Então, toda a direção responde a essa matriz. Já na fase dois, temos também a criação da divisão internacional, onde essa divisão internacional, ela gere as unidades fora do local da sede. E daí na três, só nessa divisão internacional, e entra em geração por produtos ou serviços, ou ainda por regiões como continentes. Temos também as fontes de financiamento, onde tem o autofinanciamento, então os lucros do grupo, ou lucros das unidades em cada região. Temos também o crédito bancário, onde as empresas multinacionais utilizam desse recurso de serem grandes empresas para conseguir boas condições de crédito. Os mercados financeiros, também, claro, que são os consórcios bancários. E ajudas públicas e juros subsidiados, e a John Ventures, por meio da junção de duas empresas, duas ou mais empresas. Essa foi a apresentação do grupo. Agradecemos pela sua audiência, e esperamos que tenha gostado. Agradecemos pela sua audiência,